Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Luciana Soares, meu muito obrigada! Gratidão pela vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a todos grandemente. Pessoal, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre rega. Muitas pessoas estão me perguntando como é que eu faço para eu regar as minhas suculentas, as minhas latinhas, meus vasos de latinhas, meus arranjos, num espaço assim tão pequeno como esse meu que eu tenho aqui no meu terraço, tá? Como vamos fazer aí para regar as nossas plantinhas num espaço tão pequenininho como aqui o meu terraço aqui na minha casa? Então, eu espero que vocês gostem do conteúdo, já vão deixando o seu like, já vão compartilhando com as pessoas que vocês sabem que gostam de plantinha. Eu espero que a forma que eu vou falar aqui para vocês como é que eu faço a minha rega e algumas dicas também que eu vou estar dando para vocês aqui, eu posso estar ajudando vocês de alguma maneira, tá bom? Principalmente você que tem espaço pequeno aí. E vamos que vamos! Bom, pessoal, vocês estão vendo que aqui o meu espaço é esse, aqui no meu terraço, tá? Tem esse lado aqui, com essas minhas linduchas aqui, as minhas suculindas, as minhas sucufilhas, tá? E temos aqui o outro lado, peraí, aqui fica o outro lado, tá? Tem esses vasos aqui, né? Aqui também, aqui tinha uma estantezinha, uma bancadinha que eu levei para a minha mãe. Por enquanto, essas daqui estão aqui no chão, mas vai vir uma prateleira nova para cá, tá? Para quem me acompanha aí, já sabe que eu levei lá para a casa da minha mãe, para levar algumas mudas para lá. E como é que eu faço para regar aqui? Aqui não tem mangueira, né? Não tem como eu trazer uma mangueira para cá, porque é fechada a minha garagem, tá vendo? Então, dificultou bastante. Então, a forma que eu faço a minha rega, com balde, com água, pessoal, é isso mesmo. Para esse tanto de plantas que eu tenho aqui, eu gasto uma média aqui, desse balde de 3 litros de água, a cada rega que eu vou fazer, que eu faço uma vez por semana, quando o sol, né, está muito quente, o mormaço, aquele mormaço muito quente aqui, aí eu acabo fazendo duas vezes por semana, tá? Duas até três vezes por semana. Caso contrário, se o tempo estiver normal, não está naquele tempo muito quente, uma vez por semana. Mas, é uma rega que eu faço, todas as regas que eu faço nas minhas plantas, é aquela rega bem abundante, que eu vou explicar agora para vocês como é que é essa rega abundante em cada vaso que a gente vai fazer, tá bom? E elas aqui amam esse espaço aqui, porque aqui é um local que pega bastante sol, né, pela parte da manhã, uma média de quatro até seis horas de sol por dia, a posição do sol já mudou aqui, tá? Então, as plantinhas, elas se dão muito bem aqui nesse local, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu gasto aí uns, acho que uns quatro, a cinco, às vezes até seis baldes de água, tá? Toda vez que eu vou fazer essa rega. Dá trabalho? Dá. Não é fácil? Não. Mas eu amo o que eu faço. Eu tenho muito prazer quando é o dia que eu tenho que subir aqui para cima e fazer a rega como hoje. Demora um pouquinho, porque eu tenho que ficar enchendo os baldes lá no meu banheiro, tá? Que aqui em cima tem um banheiro. Então, eu vou lá para a pia do banheiro quando acabam as águas dos baldes. Eu sempre já trago três baldes cheios e vou buscando os outros baldes depois, conforme vai acabando. Ok, meus amigos? Então, vamos lá. Simplesmente, né? Eu vou aqui sempre regar no finalzinho do dia, como eu já expliquei, aqui já está quase escurecendo, ó. Tá? O sol já se foi. Nunca regar suas plantas num dia de muito sol, tá? Ó. Eu faço assim, tá? Ó lá. Já está escorrendo, tá? Ó. Alguém perguntou para mim se eu molho as folhas das minhas black. Quando está muito suja, eu molho sim, tá? Ó. Eu molho para dar uma limpada, ó. Tirar um pouco do pó, tá bom? Ó. Não direto, tá? Quando não é dia de molhar, eu venho aqui por debaixo e faço a rega. Ó. Bastante água até a água descer, ok? Nos outros vasos também, das latinhas, ó. Me perguntaram muito sobre os vasos de latinha. Ó lá, ó. Já está escorrendo. Tá? Ó. Está tudo muito cheio de poeira aqui, gente. Eu preciso até limpar a minha janela. Ó. Olha isso. Eu faço assim, tá? Essa é a forma que eu faço as regas aqui. Ó. Bastante água, né? Pode pôr para molhar aqui as folhinhas. Para dar uma refrescadinha. E limpar elas. Tá bom, ó? Que a amiga perguntou sobre a black. Se não é bom estar sempre molhando. Mas de vez em quando é bom dar uma lavada, tá? Olha aí, ó. Olha essa linducha aqui. Tá vendo, ó? Bastante água, ó. A água já começa a descer, ó. Aí, daqui mais ou menos cinco dias, eu faço uma nova rega. Como aqui em São Paulo está tendo muito calor, eu estou fazendo essas regas a cada três dias. Tá? Mas se não tiver muito calor, a cada cinco dias. Ó. Ó. Não tenha medo, gente, de regar as suculentas de vocês. As suculentas de vocês, elas necessitam de água, tá? Não exagerar todos os dias. Mas elas necessitam. Quando vocês for fazer a rega, faz uma rega bem abundante, assim, ó. Sem medo, tá bom? Que elas vão ficar super saudáveis, ó. Sempre no finalzinho do dia. Nunca faça no dia que você vê que vai pegar muito sol, tá? Você quer fazer pela parte da manhã? Tem gente que faz pela parte da manhã. Não tem problema. Pode ser feito também. Mas tome cuidado. Outra coisa, ó. Ficou assim, eu viro vazinho, ó. Pra não ficar acúmulo de água na roseta, tá? Mais uma diquinha aí pra vocês, tá bom? Então, pessoal. É um vídeo rapidinho, só pra mostrar pra vocês como é que eu faço a rega. Vou mostrar aqui também como é que eu faço a rega aqui dos meus vasos 360. Eu já fiz uma primeira rega e agora vai ser a segunda rega. Ó. Eu venho aqui por cima, ó. Ó. Ó lá. Olha a água descendo, ó. Pelos buraquinhos, ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui e encharco mais um pouquinho, ó. É dessa forma que eu faço a rega, tá? Ó. Ó lá, ó. Tá bom? É assim que eu faço a rega. Aí se eu quiser molhar, também posso tá molhando elas, né? A minha bonequinha também é que tá bem alta ali, gente. Eu vou ter que parar o vídeo pra poder terminar de regar. Ó. Então é assim. Não tem segredo, tá, pessoal? É essa forma que eu faço as minhas regas. Aí se ficar água acumulada nas rosetas, eu dou uma viradinha pra não ficar, né? Pra não acontecer de quando for amanhã. Pegar o sol e elas vim cozinhar, né? Como já aconteceu aí comigo. Você já tem vídeos meu aí também mostrando pra vocês, tá? Ó. Sempre com essa rega bem abundante, porque agora aqui, só daqui uns cinco dias, se tiver muito quente, ó. Tá vendo? Meus vasos é tudo assim, ó. Por isso que eu falo que um vaso tem que ser bem drenável pra ajudar aí nas suas suculentas, tá? Algumas aqui pega chuva, tá? E é assim, pessoal, que eu faço a minha rega. Vocês gostaram da forma que eu faço? Vocês entenderam? É super fácil. O local pequenininho, né? Mas que dá pra gente aí tá fazendo sim a nossa rega. Vamos ali também. Ó. Esses lindos vasos aqui, ó. Ó. Bastante água, ó. Tá? Sem dó. Sem dó mesmo, tá, pessoal? Ó. Ó. Não, ó. Vocês estão ouvindo o barulhinho d'água escorrendo, né? Ó. Ó. Sem dó, tá? Olha aí, ó. Então, pessoal, essa é a forma que eu faço a rega, tá bom? Eu espero aí ter ajudado quem perguntou e que vocês tenham entendido. Compartilhe. Deixe seu joinha. Não esqueçam do joinha, meus amigos. Porque essa é a forma de vocês estarem me ajudando. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau.